Canal Chakra Justo, estamos aqui, mais um vídeo pra você aqui no nosso canal, mostrando aí pra você acompanhar este pé de manga bem grande, olha só. Já na hora de fazer a poda, tem que fazer a poda aí pra melhorar a planta, pra ela produzir mais e produzir frutos mais fortes também, evitar pragas aí na produção de manga. Aproveitando aí, eu vou responder a galera que o pessoal me perguntou qual que é a época boa pra fazer a poda aí do pé de manga. Se pode fazer a poda aí qualquer dia, se tem uma época específica. Olha, lembrando então, que você deve podar sempre quando o pé não estiver na floração ou não estiver produzindo manga, tá certo? Nunca faça a poda aí quando estiver frutificando com flores. Aqui a gente faz a poda nos meses de julho ou agosto, melhor época pra fazer a poda aí. Lembrando que na entrada da primavera, os brotos crescem mais rápido, por isso que é bom a gente fazer a poda aí em julho ou agosto. Tá certo? Então tá aí um vídeo bem curtinho, respondendo o pessoal que me perguntou a respeito da poda da manga. E é isso aí, espero que tenha ajudado então. Se você gostou aí, se inscreva aqui no canal Chakra Justo, compartilha o vídeo nas redes sociais aí pra você ajudar a fortalecer o nosso canal. Ativa o sininho das notificações e sempre vai ter novidade pra você aqui. Um abraço e até o próximo vídeo! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!